Olha nos meus olhos E me fale agora Se aquele nosso amor E tudo que passou Não valeu pra você Todos nossos planos Palavras de amor Estava tão perfeito Quando você saiu E aqui estou Sofrendo, chorando, largado Todo dia eu tô bebendo De bares em bares tô vivendo Tô numa sofrência Lá em casa, minha cama, meu quarto Tá tudo bagunçado Seu nome no meu peito tatuado Nessa solidão Sei que vou morrer De amor por você E chega pra cantar comigo Meus amigos Zé Paulo e Júnior Alô, meu amigo Mauro Júnior Tamo junto Zé Paulo Olha nos meus olhos E me fale agora Se aquele nosso amor E tudo que passou Não valeu pra você Todos nossos planos Palavras de amor Estava tão perfeito Quando você saiu E aqui estou Sofrendo, chorando, largado Todo dia eu tô bebendo De bares em bares De bares em bares Estou vivendo Tô numa sofrência Lá em casa, minha cama, meu quarto Está tudo bagunçado Seu nome no meu peito tatuado Seu nome no meu peito tatuado Nesta solidão Sei que vou morrer Te amor por você Te amor por você Lá em casa, minha cama, meu quarto Está tudo bagunçado Seu nome no meu peito tatuado Lá em casa, minha cama, meu quarto Nesta solidão Nesta solidão Sei que vou morrer De amor por você Sofrendo, chorando, largado Nesta solidão Sei que vou morrer Te amor por você Te amor por você